Fala aí minhas capivarinhas tudo bem com vocês? Antes de mais nada deixem aquele joinha para fortalecer o canal e obrigado por assistirem Neymar, aniversariante dessa segunda-feira. 5, comemorou seus 32 anos de idade com uma festança daquelas, mas restrita a amigos próximos e familiares, que postaram algur registros discretos em suas redes sociais. Chorei, sorri e fui muito feliz no meu dia. Depois de 11 anos, comemorar perto da minha família e amigos foi incrível, disse Neymar. Parabéns, amigo. Deus te abençoe. Postou a cantora e ex-BBB Gabi Martins, que apostou em um conjuntinho preto brilhante, feidado e de barriga de fora. A influencer Rafaela Santos, de 27 anos, irmã do aniversariante, também esteve na comemoração e se declarou. Feliz aniversário, meu amor. Saiba que você tem alguém para quem você sempre pode voltar, somos lar um do outro, meu colo, meu abraço mais apertado sempre será seu. Escreveu ela. A influencer Virgínia Fonseca, de 25 anos, que está grávida pela terceira vez, apostou em um vestido todo recortado, com direito a lingerie à mostra, e posou com duas amigas antes de chegar à festa. Ela e o marido, Zé Felipe, estiveram em outra celebração de Neymar, no dia anterior, também em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Mais cedo, Neymar pai homenageou o filho atleta com um trecho bíblico e uma foto em que ele aparece ajoelhado diante do jogador. Como o pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Feliz aniversário, meu filho. Amo você, postou. Nadine Gonçalves também não deixou de parabenizar o primogênito. Felicidades. Não só hoje, mas que seja sempre feliz, que em nenhuma circunstância, luta ou ser humano tire de você esta alegria de viver, de ser sempre você. Peço a Deus que tome seu coração e sua mente a ele, que te guarde e te livre, que se for para passar por prova, que seja com o Senhor na frente, e com toda sabedoria para esperar nele o tempo certo, começou a influenciar. Eu o conheço, muito além dos olhos, dos sorrisos, das aparências. Então, meu amor, estou aqui, até quando não sabemos, mas que seja o tempo de Deus, para te ver muito feliz e realizado em todas as áreas da sua vida. Simplesmente, te amo e sinta o abraço do pai, aquele que nunca nos abandona, independentemente de nossos erros.